Céu de verão, música de verão, Horizon Pulse Céu de verão 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Estendendo o verão para o ano todo Horizon Pulse Tchau 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 Chegando ao vivo até você do coração do festival Horizon Pulse Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau. 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 O frescor das paradas de sucesso tocadas para todo o festival. Somente na Horizon Pulse. Tchau. 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 POP SIN PARAD A HORIZON PUSS POP SIN PARAD A HORIZON PUSS POP SIN PARAD POP SIN PARAD Tchau. 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 Tem um desafio de lista de metas aqui perto para completar. Quer que eu defina agora uma rota dela? Música maneira em faixas rápidas. Horizon Pulse. Tchau. 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 Você está escutando a Amy Simpson na Pulse. Tchau. 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 Horizon Pulse. Céu de verão. Música de verão. Horizon Pulse. Música de verão. Música de verão. Música de verão. Música de verão. Tem um desafio de lista de metas aqui perto para completar. Quer que eu defina agora uma rota até lá? A-A-Follow, I follow you, deep-sea baby. A-A-Follow, I follow you, dog, don't, honey. I follow you, A-A-Follow, I follow you, deep-sea baby. Eu vou te seguir 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 Horizon Pulse Eu vou te seguir 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 Eu vou te seguir